Uma empresa que tem um quadro de funcionário formado por, vamos sublinhar, é o método 50. Falei na primeira questão e pode ver que eu já estou usando naturalmente. É assim que a gente faz nos nossos cursos. Três supervisores e dez técnicos. Pronto. Todo dia é escalado para o trabalho uma equipe com... Ó, uma equipe com um supervisor e quatro técnicos. Quantas equipes diferentes? Aí volta aqui, que eu falei que... Opa, passou. Volta aqui que eu falei que... Se pede para formar equipes, o problema é de combinação. E realmente, por quê? Você quer formar equipe com um supervisor e quatro técnicos. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui sempre. Presta atenção. Você vai separar quantos supervisores você tem. Você tem três. E quantos técnicos você tem? Você tem dez técnicos. Aí ele diz que todo dia tem uma equipe com um supervisor e quatro técnicos. Um supervisor e quatro técnicos. Ele quer saber quantas equipes diferentes podem ser escaladas. Galera? Deixe só notado aqui que tanto na análise combinatória, quanto na probabilidade, tá? Na análise combinatória e na probabilidade. E multiplica e ou soma. Show? E multiplica e ou soma. E multiplica e ou soma. Opa, ficou torto aqui, né? Deixa eu apagar. E multiplica e ou soma. Tá legal? Então, como apareceu o E aqui, você vai multiplicar. O que vocês vão fazer? Vocês vão montar a combinação dos supervisores e dos técnicos e no final multiplicar. Ou seja, você vai fazer a combinação de três supervisores para escolher um. Combinação de três para um. Vezes a combinação de dez técnicos para escolher quatro. Tudo bem? Ó, por favor, pelo amor de Deus. Você tem que fazer as combinações com os caras iguais. Supervisor com supervisor, técnico com técnico. Tá legal? Galera, combinação de três para um dá três. Por quê? A combinação de qualquer número para um é ele mesmo. Três abre um. Três. Acabou. Tá bom? Então, vamos lá. Três vezes. Combinação de dez para quatro. Dez abre quatro. Como é que é o macete? Dez, nove, oito, sete. Então, vamos lá. Dez vezes nove, vezes oito, vezes sete. Sobre quatro fatorial, que é quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Show de bola? Beleza? Ah, não. Até mais fácil abrir quatro e embaixo botar o quatro. Não, nem sempre. Aluno do nosso curso sabe o porquê. Então, vamos lá. Olha aqui. Acompanha a simplificação. Quatro vezes dois dá oito. Cancelei. Nove dividido por três dá três. Aí, eu vou vir para cá. Para terminar a minha conta. Vai ficar três vezes dez, vezes três, vezes sete. Show? É, esse daqui vai dar trinta, noventa, seiscentos e trinta. Morreu. Seiscentos e trinta é minha resposta. Qual é a minha letra? D de dado. Muito bom. Letra D. Matou aí. Show? Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu.